Eu sou um homem feliz Eu tenho tudo nesta vida que eu quis Tenho um amor que me ama de verdade Sou moço pobre, mas tenho felicidade Pra que milhões esquentar minha cabeça Se lá em casa nunca me faltou o pão Eu não troco a minha vida de pobreza Por a riqueza de qualquer um barão Porque já vi muito deles lamentando Sem ter amor, vivendo na solidão O seu dinheiro não lhe dá felicidade Só uma tranquilidade pra seu pobre coração Por isso eu sou feliz Porque amo e sou amado Eu tenho um grande amor E um coração apaixonado Por isso eu sou feliz Porque amo e sou amado Eu tenho um grande amor E um coração apaixonado Porque já vi muito deles lamentando Sem ter amor, vivendo na solidão O seu dinheiro não lhe dá felicidade Só uma tranquilidade pra seu pobre coração Por isso eu sou feliz Por isso eu sou feliz Porque amo e sou amado Eu tenho um grande amor E um coração apaixonado Por isso eu sou feliz Porque amo e sou amado Eu tenho um grande amor E um coração apaixonado Por isso eu sou feliz Por isso eu sou feliz Porque amo e sou amado Eu tenho um grande amor E um coração apaixonado Por isso eu sou feliz Porque amo e sou amado Eu tenho um grande amor E um coração apaixonado